Pai do Senhor para todos meus irmãos, meus amigos, nós estamos aqui em cima deste monte desde a madrugada, agora já está, o sol está saindo, e aqui está a nossa linda e abençoada Juara, e nós oramos por ela, oramos por você, enquanto você estava dormindo, esse grupo de irmãos, nós estávamos orando por você, para o grandioso culto que vai acontecer daqui a pouquinho, às 19h, e eu quero convidar todos vocês para este grande culto de hoje à noite, nós estamos aqui buscando o poder de Deus, para Deus fazer milagre nesta noite, então o culto nós vamos fazer uma unção de cura, e eu tenho certeza que Deus vai curar e vai abençoar muitas vidas, faz o seu papel de cristão, convida três amigos não evangélicos para receber a benção de Deus, é isso meus irmãos, vamos todos convidar a todos para o culto, todos nós, venha, em nome de Deus, que venha haver um mover de cura, que venha haver testemunho, que venha haver uma libertação nesta noite, que venha haver salvação de alma, que venha haver curas, milagres, que o nome do Senhor já não tenha segura a necessidade. Veja a Assembleia de Deus Ministério Madureira, Rua Piracicaba Centro.